O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço Então não me deixe de acompanhar por isso E se você é novo no canal Peço que você se inscreva no canal Tô tentando postar vídeo aí todos os dias Ou pelo menos uma vez no ano Mas tô tentando voltar aí com o canal E também peço a você que me siga lá no Instagram E me mande ideias de vídeo lá pra gente tá interagindo melhor Tô pensando em fazer live também, né? Comenta aí se vocês querem live no canal E cara, desculpa enrolar muito Mas no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aí Comenta aí o servidor Desculpa enrolar só no início Mas eu vou mostrar pra vocês E comentando o servidor do Free Fire, meu parceiro A gente vai entrar no servidor da Indonésia hoje Porque a gente é vida louca, tá ligado? Se vocês não sabiam, vocês vão saber hoje E uma coisa que vocês vão precisar Vai ser de uma conta do Google Sem nenhuma conta do Free Fire logada lá, tá ligado? Uma conta do Google do zero, tá ligado? Crie uma conta aí, pausa o vídeo Vai lá, crie uma conta de boa E depois volta aqui, tá ligado? Porque você vai precisar dessa conta Justamente pra Pra você logar a sua nova conta aí da Indonésia nela, tá ligado? Pode ser qualquer outro servidor, tá ligado? Eu escolhi Indonésia mesmo Porque eu sou orgulho todo Beleza, rapaziada O primeiro passo é o seguinte Vocês clicam na engrenagem aí do jogo de vocês, né? E vocês vão mudar o idioma e sair do jogo, tá ligado? Bem simples, hein, né? Tá ali o idioma português A gente vai colocar aqui o idioma da Indonésia Tem todos esses idiomas aí pra você tá modificando Eu vou escolher o da Indonésia porque eu sou bagulho doido E agora a gente vai sair do jogo, tá ligado? Só eu sair aqui do squad, né? Que eu coloquei pra ninguém me chamar E vou sair aqui do jogo O provador vai parar, né? E eu vou entrar no jogo de novo Pra mostrar pra vocês como é, tá ligado? Rapaziada, tamo entrando no jogo aqui de novo E uma coisa que vocês vão ter que fazer É o seguinte Entrou no jogo, você vai sair da sua conta Assim que você sair da sua conta Você vai aqui nessa opção E entra com a conta do Google, tá ligado? É bem simples, cara É bem simples aqui no início, tá ligado? E assim que você conseguir entrar nessa conta do Google É zerada, reaparecer isso aqui Aquela conta que você criou lá, entendeu? Essa conta aí, você pega e entra E assim que você entrar no jogo Não vai ser tão simples assim, né? Pessoal olha até aqui Já saiu, já criei a conta E eu vou abandonar o cara Não, meu parceiro, nem assim Deixa o like primeiro, tá ligado? Tô zoando Eu vou colocar o nome aqui É... Pra gente usar essa conta aqui Porque eu quero ver as novidades do jogo por aqui, tá ligado? Eu coloquei logo da Indonésia Porque eu sou bagulho do logo Bom, vou colocar o que? Um nome aqui Acho que pra gente entrar na conta, né? Uma conta nova Vou provar pra vocês Que já tá em outro servidor, tá? Contra aquilo que eu falei pra vocês Só colocar o nome Pena lindão aqui Bora ver se vai Não foi? Puxa A gente usando já Pena lindão aí Cê é louco Eu vou colocar o meu Instagram, tá ligado? E mano, falando no meu Instagram Meu Instagram é esse aí Que eu vou colocar pra vocês Arroba PNFL Se você não me segue lá no Instagram Me siga Eu tô postando meme de Free Fire ali Eu sou memeiro Tô postando muita merda de Free Fire ali Cê é louco, mano Eu sou eu, tá ligado? Ó, se eu for criar a conta de vocês Vão colocar o nome aí Colocou o nome Deu ok Aqui você clica em Indonésia Claro Porque se você clicar no Brasil Você vai voltar pro servidor BR E você não quer criar uma conta de servidor BR Você vai criar no outro país Tá ligado? Você é vida louca Você que tá aqui no vídeo por isso Então Vai criar uma conta aí Qualquer servidor que você colocar Vai aparecer lá embaixo do Brasil Tá ligado? A gente vai clicar aqui em veterano Eu sou veterano Se você for novato Você clica em novato Se você for intermediário Você clica em intermediário Brincadeira Faz o que você quiser Eu vou clicar em veterano Não tem nada a ver Você já criou a conta Já fiz tudo certo E agora eu vou provar pra vocês Que a gente tá em outro servidor Meu consagrado Pra você que não tá acreditando em mim Aí tá assistindo até aqui Não é que tá acreditando Meu pai, né? E se liga só, rapaziada Vamos embora Vê o Sorte Royal aqui Não Bora ver esse negócio de evento aqui Tá ligado? É mais jogo pra nós E aqui Esse evento aqui Não é muito estranho Acho que isso aqui não chegou no Brasil Ou já passou, né? Nem sei Mas isso aqui não tá no BR Também Não tem esse logo no BR Tô gravando isso aí Tem um tempão já Não tá no BR Isso aqui também Nem tá no BR ainda Não sei se vai vir Muito louco, né? Também não tá no BR Isso aqui são as coisas que Tá em outro servidor, tá ligado? Não sei se vai vir pro Brasil Isso aqui Mas isso aqui vai vir pro Brasil Tá ligado? Pode anotar que isso vai vir pro Brasil Esse do token aí Que vai ser o token da simulação Do Free Fire lá Que você pensava ganhar recompensa Pra assistir o final da LBFF Tá ligado? Esse aqui chegou no Brasil Lá Mas foi Foi dois gelos É... Acho que é porque Quando tá nova, né? E tá aparecendo essas coisas aqui Pra mim Tá ligado? Ó Tem tudo isso aqui Esses coreanos Esses caras que são muito feios Isso é louco Isso é o que mais Não tem segredo Não tem segredo Assistiu até aqui Comenta aí É... Eu vou trocar de servidor Hoje É um hashtag assim Tá ligado? Novo no canal ainda Não assisti todos os vídeos aí Que eu já postei Vou deixar alguns vídeos aqui Pra vocês Não sai do canal Assiste mais aí Então é isso Tchau 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 Tchau